Nega de Babaluba Nega de Babaluba Nega de Babá Nega de Babaluba Nega de Babá Saraba Nega de Babaluba Nega de Babaluba Nega de Babaluba Filha do Pai Oxalá Princesa negra de Angola Deusa do povo de lá Nega de Babaluba Filha do Pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Obacalá! Filha do Pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, Princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, deusa do povo de lá. Nega de Babaluanda, filha do Pai Oxalá, deusa do povo de lá. Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá.